Alhamdulillahi allazi hadana li hadha wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana Allah wa salatu wa salam ala al-bashir al-nabir wa siraj al-munir nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Todos os louvores pertencem a Allahu subhanahu wa ta'ala, o Senhor do Universo Saudações e bênçãos sejam derramadas para o mais nobre dos profetas e mensageiros Nosso profeta e amado Muhammad, salallahu alayhi wa sallam Juntamente com a sua família e seus companheiros e todos aqueles que o seguirem nesta nobre causa até no último dia Caros irmãos e honradas irmãs, endereço meu maior apreço, meu profundo agradecimento aos presentes Em meu nome pessoal e em nome do gabinete juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique E endereço igualmente calorosas saudações no que eu faço com a maior ou com a melhor saudação Desde o tempo de Adam, alayhi salam, até o tempo de Muhammad, salallahu alayhi wa sallam Ou seja, que a paz, misericórdia e bênçãos de Deus estejam convosco Sejam todos bem-vindos a este programa Quando falamos do Islâmico, falamos de um código de vida completo E não apenas de uma religião com aspectos de rituais dogmáticos Mas sim uma religião que trata de assuntos de vida Desde morais, sociais, políticos, econômicos E não devido o homem carnal do espiritual Hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala Teremos uma conversa Uma conversa construtiva Elucidativa Em torno do Islâm e o cristianismo Esperamos ter uma partilha de saberes Saberes críticos e decisivos Sobre qual é a verdadeira religião O Islâm ou o cristianismo É desalientar que o debate proposto para hoje Não é para criar luta ou brigas Porém, para trazer unanimidade Demonstração da santa reta Não podíamos deixar de manifestar O nosso profundo agradecimento A caravana de Daoa Por nos proporcionar eventos como este Hoje é a prova Da continuidade da missão dos profetas Em busca e disseminação da verdade Em conhecer a Deus E a viver de acordo com os seus mandamentos Somente para seu agrado e satisfação Dizá com o Allahu Khairan Pela atenção dispensada E muito obrigado a todos Gabinete juvenil do Conselho Islâmico de Moçambique E muito obrigado a todos E muito obrigado a todos